Bom dia a todos. Então, hoje temos duas reuniões, a extraordinária, a nona reunião pública extraordinária da diretoria. Temos apenas um item para deliberar. Temos o coro de três diretores, portanto, hábitos a deliberar. E temos a ata da oitava reunião pública extraordinária para aprovação. Dado do diretor, se tem alguma observação, não tendo, considero aprovada a ata da oitava reunião pública extraordinária. Então, solicito o secretário que chame o único item da pauta da nona extraordinária. O processo 48.500, 45.05.2008, 2, pedido de reconsideração interposto pela Energia Sustentável do Brasil, S.A., em face do despacho 1732 de 2013, que resolveu postergar a data de entrada em operação comercial das unidades geradoras e o início do suprimento de energia previsto no contrato de comercialização de energia no ambiente regulado da usina hidrelétrica de Giral, no sentido de concatenar tais datas com o período de 30 dias antes da entrada em operação comercial da linha de transmissão Porto Velho, Aracuara C1, bem como reconheceu o excludente de responsabilidade decorrente de ato do poder público no atraso de 52 dias no cronograma de implantação. Diretor-relator, doutor André Peptoni, informo que há pedido de sustentação rural. Por meio do Decreto sem Número, de 13 de agosto de 2008, a Energia Sustentável do Brasil recebeu concessão de uso de bem público para geração de energia elétrica com vista à exploração do potencial de energia hidráulica por intermédio da UHE Giral e das respectivas instalações de transmissão de trece restrita da central geradora. A concessão é regulada pelo contrato de número 2-2008, assinado em 13 de agosto de 2008. E destaca-se que a outorga proveio da participação no leilão de compra de energia proveniente da UHE Giral, leilão 5-2008, com início de suprimento de energia, originalmente previsto para 1º de janeiro de 2013. Em 14 de março de 2012, por intermédio da carta 474, a ESBR solicitou a antecipação do cronograma de implantação da usina de Giral. Em razão do pedido, na 14ª reunião pública ordinária, realizada em 24 de abril de 2012, foi aprovada por essa diretoria a minuta do 1º termo aditivo ao contrato de concessão nº 2-2008. E o 1º termo aditivo, assinado em 17 de setembro de 2012, alterou o cronograma de implantação do empreendimento, antecipando a entrada em operação comercial das máquinas, bem como autorizou a ampliação da capacidade instalada da usina, mediante a adição de 6 unidades geradoras. Em 16 de dezembro de 2012, a ESBR protocolizou a carta 2305, na qual solicitou a pós-tergação do cronograma da UHA Giral, com o respectivo ajuste da data de início de fornecimento fixada nos CCARs decorrentes do leilão nº 5-2008. O pedido de alteração do cronograma foi analisado pela nota técnica nº 5, de 23 de janeiro de 2013, da SFG, e pela nota técnica nº 30, de 25 de janeiro de 2013, expedida pela SCG, e também pelo parecer 136 de março de 2013, oriundo da Procuradoria-Geral da ANEL. Instruído o processo, o pleito foi submetido à apreciação da diretoria colegiada na 20ª reunião pública ordinária, e a diretoria decidiu, então, postergar a data de entrada em operação comercial das unidades geradoras e o início de suprimento previsto no CCAR da UHA Giral, para concatenar tais datas com um período de 30 dias antes da entrada em operação comercial da linha de transmissão Porto Velho-Araraquara, prevista para 1º de julho de 2013, e reconheceu o atraso de 52 dias no cronograma de implantação como excludente de responsabilidade, motivado por ato do poder público, e a decisão foi co-substanciada pelo despacho 1732, de 2013. Inconformada com a decisão, a SBR protocolizou o pedido de reconsideração em face do despacho 1732, de 2013, e, em 17 de junho, fui designado por sorteio como relator da matéria. Como a minuta do 2º termo aditivo ao contrato de concessão nº 2, Giral, ainda não tinha sido aprovada pela diretoria colegiada na 20ª reunião pública, a proposta foi submetida à apreciação do colegiado em 18 de junho de 2013, na 22ª reunião pública, quando foi aprovada. Isso porque alterou-se as datas, mas não se aprovou a minuta do termo aditivo, o que ocorreu duas reuniões depois. Em 29 de julho de 2013, por meio do Memorando 168, solicitou-se da SRG a análise técnica dos argumentos da recorrente quanto à disponibilidade do sistema de transmissão e ao empilhamento das máquinas. Em 12 de julho de 2013, mediante a carta 1105, a recorrente reportando-se ao ofício 1230 de 2013, que a convocara para assinar o 2º termo aditivo, aprovado em 18 de junho, solicitou a prorrogação da data para momento posterior ao julgamento do pedido de reconsideração, a fim de que esse aditivo e o cronograma dele constante já refletisse o teor da futura decisão. Em 30 de julho de 2013, pela carta sem número, de 29 de julho, a recorrente apresentou novos argumentos e requereu fossem considerados, na análise do pedido de reconsideração, a restrição no sistema de transmissão provisório e os impactos na contratação e no treinamento de funcionários provenientes dos atos criminosos ocorridos no canteiro de obras da OHA-Giral. Por meio do Memorando 114, de agosto de 2013, a SRG apresentou sua análise técnica quanto às questões da disponibilidade do sistema de transmissão e quanto ao empenhamento de máquinas. Ao visar evitar as exigências de aporte de garantias financeiras e de constituição de laço de energia para liquidação na CCE, a SBR ajuizou em 16 de setembro de 2013 a opção cautelar citada e em 18 de setembro foi prolatada pelo juízo da 5ª Vara Federal da Sessão Judiciária de Rondônia, decisão liminar na qual foi autorizada a produção antecipada de provas periciais de engenharia e contabilidade a serem realizadas no canteiro de obras da OHA-Giral, a não aplicação de quaisquer sanções à SBR pelo atraso na geração da energia e, por consequência, no pagamento das tarifas de uso do sistema de transmissão no tocante de energia cuja geração está em atraso segundo o cronograma vigente até a ulterior decisão e a suspensão da exigência no registro de montantes de energia segundo o atual cronograma de instalação da OHA-Giral. Em 2 de outubro, senhores diretores, a SBR, mediante a Carta 1490, requereu a concessão de medida cautelar visando suspender até a realização da perícia estabelecida pela medida liminal obtida na aução cautelar e a sua consequente apreciação pela diretoria da ANEL no âmbito deste processo, então buscava-se suspender o registro dos montantes de energia de CCAR e das unidades geradoras em atraso devido aos eventos alegadamente caracterizadores excludentes de responsabilidade, a aplicação de quaisquer penalidades à SBR por descumprimento ao prazo para entrar na operação comercial da usina de Giral e a cobrança da TUST sobre os montantes de uso relativos aos períodos em que a usina deixou de gerar energia em razão dos eventos supostamente caracterizadores de excludentes de responsabilidade. Em 7 de outubro, fui designado por conexão como relator do pedido cautelar. Em 8 de outubro, a Electro, concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica pela carta 175, registrou formalmente a posição ou posição ao pleito da SBR de nova prorrogação do cronograma e requereu as medidas necessárias para que sejam cumpridos e os CCARs e os compromissos assumidos pelo agente gerador. Por ter sido identificada a necessidade de oitiva da ABRAD na qualidade de representantes das concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica adquirentes da energia comercializada no leilão nº 5, 2008, o processo foi retirado da pauta da 39ª reunião pública ordinária da diretoria de 11 de outubro. A ABRAD, então, foi notificada por meio do ofício 170-SGE de 11 de outubro, recebido na mesma data. A associação, mediante a carta B24, de 18 de outubro de 2013, destacou como possíveis impactos para suas associadas a exposição involuntária ao mercado de curto prazo com aquisição de energia elétrica substitutiva ao preço da liquidação das diferenças, com impacto em fluxo de caixa, provável perda financeira, impacto no resultado dos exercícios de 2013 e 2014 e deterioração das condições para o financiamento das concessionárias. Solicitou que a decisão da agência busque uma solução que evite o recaimento imediato de despesas adicionais pela aquisição de energia elétrica nas distribuidoras, além de suas respectivas coberturas tarifárias. Por considerar necessária decisão urgente quanto à matéria, o processo, então, foi incluído na pauta desta nona reunião pública extraordinária de 2013. Pela carta 1596, de 21 de outubro, a SBR rebateu os argumentos apresentados pela Electro e sustentou a mitigação dos alegados prejuízos da distribuidora não pode implicar prejuízo do direito legal e contratual da SBR em ter eximido os reflexos decorrentes de eventos que se caracterizam como força maior. A Associação Brasileira de Produtores Independentes de Energia Elétrica, a PINE, mediante a carta 356, de 21 de outubro, informou que viria acompanhando as dificuldades enfrentadas pelos agentes na efetivação de seus empreendimentos e, referindo-se ao evento apontado pela SBR como causa de pedir, manifestou que o reconhecimento desse tipo de evento como excludente de responsabilidade dos geradores, porventura afetados, torna-se fundamental para a manutenção de um ambiente de investimento atrativo e estável. É o relatório. Então, existem três pedidos de sustentação oral, de forma que inicio convidando o doutor Marco Delgado, diretor da Abrade. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de trazer alguns comentários complementares. Eu acho que a leitura do voto, do relatório, pelo diretor, relator, doutor Matriapetone, já destacou os pontos de impacto que as distribuidoras, então, registraram nessa comunicação e eu acho que valeria fazer um complemento quanto ao nosso pedido de solução. Então, eu vou direto à lâmina específica. Lembrando, por que o nosso pedido de solução da agência, independente de adentrar no mérito, é que essa solução a agência não deixe de considerar uma proteção a esse recaimento imediato de despesas adicionais sobre as distribuidoras. E por quê? Hoje, nós já vivemos uma condição de excepcionalidade. No início, no final de 2012, no início de 2013, as distribuidoras foram expostas a um conjugado de efeitos que não deram causa, fora da sua capacidade de gerenciamento e gestão, reconhecidamente a questão do despacho térmico, a questão da exposição involuntária, pelo não adesão do procedimento de prorrogação das concessões de geração, bem como a questão do risco hidrológico. Tal efeito, tal magnitude, tal impacto, que além de comprometer todo um plano de investimento do segmento, poderia esmorecer as condições de adimplência intersetorial. A magnitude disso fez com que o governo tivesse uma ação rápida, a maior, grande parte desse problema, com a Constituição do Decreto 7.945 de 2013, onde há aporte da conta da CDE para equilíbrio dessas despesas adicionais. Então, a situação é clara, e qualquer novidade que adicione-se a impactos financeiros às distribuidoras nesse momento, é extremamente perigosa na nossa percepção, e a solução da agência, seja ela conforme for da sua avaliação específica do caso, e para qualquer outro caso que tenha situações equivalentes, observar, então, esse recaimento às distribuidoras ou a proteção desses efeitos econômicos e financeiros às distribuidoras. É isso que eu gostaria de deixar, esse ressalto à condição vigente nesse momento. Muito obrigado. Convido o representante da Eletro, da Eletricidade Serviços S.A., com o doutor Paulo Mulato e Fred Sampaio. Senhoras e senhores diretores, bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Nós pretendemos aqui tecer alguns comentários bastante objetivos sobre os principais pontos de natureza jurídica que envolvem a questão e a conclusão da sustentação da Eletro ficará a cargo do colega Fred, que vai trazer alguns argumentos sobre o impacto geral que essa situação vem a trazer não só para a Eletro, mas como setor de distribuição e consumidores em geral. No caso, em tela, nos parece fundamental aduzir que, contrariamente ao argumento de que haveria um direito legal e contratual para que a UHE fosse, se eximisse da responsabilidade por evento de força maior, nos parece que, ao revés, o que ocorre aqui é uma situação de dano já perpetrado, ou seja, a energia da usina não foi disponibilizada no prazo dos contratos, nos prazos sucessivamente examinados pela agência. Então, o que nos resta apreciar, tanto aqui como na instância judicial, é a responsabilidade por este dano. A responsabilidade pelos efeitos deste dano. Se ela recairá sobre o empreendedor, ou se ela recairá, num primeiro momento, sobre as distribuidoras, e, num segundo momento, sobre a tarifa de energia. Nos parece fundamental, e é impossível tratar a questão sem adentrar, ainda que de forma perfunctória, no mérito da questão, em primeiro plano, nos parece que a alegação de caso fortuito e força maior, ela, já de início, já nos eventos de 2011 e 2012, se verificou um descumprimento contratual, visto que a cláusula 15.3 dos contratos de comercialização de energia e ambiente regulado, já obrigava a unidade, a gerador, naquela ocasião, a notificar, transcrevo, notificar a outra parte da ocorrência de evento de caso fortuito ou força maior tão logo quanto possível, mas, em nenhuma circunstância, em prazo superior a cinco dias, contados da data em que tiver tomado conhecimento de sua ocorrência, fornecendo descrição da natureza do evento, estimativa de sua duração e do impacto no desempenho de suas obrigações contratuais. Ou seja, já na ocasião, deveria a unidade geradora ter feito a notificação, o que não ocorreu. Some-se a essa questão, e eu vou pedir, Vênia, aqui para transcrever, para citar um trecho do agravo da Procuradoria, de que não houve a rigor o caso fortuito, visto que, em momento posterior ao evento, já tinha havido um pedido, a geradora pediu a antecipação do cronograma. Ou seja, as questões estavam sob a sua gestão o tempo todo. Diante do exposto, nos parece que, no plano jurídico, os argumentos são fortes o suficiente para colocar essa diretoria uma decisão no sentido de negar a reconsideração do pedido. Muito obrigado. Serei breve em função do tempo. Obrigado pela oportunidade. Como o Paulo já salientou, ou seja, a decisão aqui não tem o condão de fazer desaparecer o problema. O problema existe, a questão só é quem vai arcar com eles. Se, num primeiro momento, a distribuidora e, em seguida, os seus consumidores ou se o empreendimento. Eu queria salientar também que esse impacto não é homogêneo entre as distribuidoras, ou seja, por conta das redistribuições de CCAR que ocorreram para atender o disposto da MP579, algumas distribuidoras receberam um adicional bastante expressivo de volume de contrato de geral. No nosso caso, em particular, da Electro, nós tínhamos originalmente 16 megótes médios de volume para o ano de 2013 e esse número foi acrescido de cerca de 45 megótes médios então nós passamos a ter 61,8 megótes médios de contrato com geral durante o ano de 2013. Esse impacto ele é da ordem de 3,8%, quase 4% do requisito de energia da Electro. Então, se nós já tínhamos uma situação complicada por conta dos fatos relatados pelo Paulo, isso se tornou muito mais grave, se torna muito mais grave se for acolhido esse pleito. Ou seja, já existe um atraso já acolhido que já tem um impacto e isso tem um impacto ainda muito mais importante. E isso, obviamente, tudo vai desaguar em aumento tarifário em 2014, um ano complicado, com reajustes muito superiores, já existe um represamento tarifário significativo e isso só vai se somar, ou seja, nós vamos ter problemas realmente quando formos praticar os reajustes de 2014. Muito obrigado. Por fim, convido o doutor Davi Waltenberg, representante da Energia Sustentável do Brasil. Senhores diretores, procurador-geral, secretário-geral, senhoras e senhores, muito bom dia. Antes de iniciar a apresentação dos pontos mais relevantes do pedido de reconsideração e da medida cautelar interpostos pela Energia Sustentável do Brasil, titular da UHE geral, gostaria de brevemente abordar as questões aqui aventadas pela Abrade e pela Electro. A Abrade, na sua carta de 18 de outubro, instada a se manifestar pela ANEL, relacionou os impactos que o eventual acolhimento dos pleitos de geral causariam para as distribuidoras, o que foi destacado no relatório do doutor Pepitone. O certo é que as distribuidoras têm sofrido diversos impactos, particularmente de setembro de 2011 a esta parte, a partir da edição da medida provisória 579, depois todos os demais episódios que têm ocorrido no âmbito do setor elétrico, impactos não relacionados diretamente a atrasos ou prorrogações de cronogramas e entrada em operação de geradores. Tem também sofrido os impactos dessas prorrogações de cronogramas, mas sofreu impactos da renovação ou não renovação de concessões de geração, sofreu impactos do despacho térmico para a segurança energética e vários outros. E existem meios já colocados na legislação setorial para buscar a mitigação desses impactos para as distribuidoras. Nós temos a alocação de recursos da CDE massivamente para as distribuidoras e temos também os mecanismos de repasse tarifário dos reflexos da sua exposição involuntária. O certo é que essas questões da mais alta relevância devem ser tratadas no âmbito próprio. Alega a BRAD e alegam as distribuidoras que esses mecanismos que existem, que são positivos, que têm sido acionados e praticados, todavia não são suficientes para neutralizar todos os efeitos negativos que elas recebem, o impacto que elas recebem, particularmente em função do adiantamento de dispêndios que serão objeto de recomposição tarifária só no reajuste ou na revisão tarifária seguinte, tendo a concessionária de distribuição de arcar com esse custo financeiro. além de eventualmente haver uma diferença no que diz respeito às taxas pagas ao mercado e às taxas consideradas para recomposição tarifária. Todavia, insista-se, essa matéria da mais alta relevância deve ser tratada em âmbito próprio, não neste processo que diz respeito à discussão de um pleito legítimo de geral e que não pode ser tumultuado por essa discussão. Aliás, na última reunião dessa diretoria na última sentada no dia 11 de novembro ao apreciar o recurso de outra distribuidora da Ampla que não foi acolhido, todavia, essa diretoria sensibilizada por este problema do descasamento no que respeita à recomposição tarifária dos prejuízos sofridos pelas distribuidoras em função de prorrogação de cronogramas de entrada e operação de geradoras, decidiu esta diretoria naquele caso consta no item 2 do dispositivo da decisão relativa à Ampla determinar a SRE que submeta à diretoria no âmbito da audiência pública 78 de 2011 que trata da regulamentação dos módulos 3 e 4 do PRORET análise sobre a consideração do AC ADC UST-RB que os senhores tiveram oportunidade naquela ocasião de esclarecer o que significava e também repito análise sobre a consideração dos contratos suspensos no processo de reposição tarifária portanto sensível a este problema esta diretoria já definiu o foro adequado para essa discussão portanto ela é inoportuna ela é impertinente com a devida vênia ela é descabida no âmbito deste processo que reitero cuida dos interesses dos legítimos interesses aqui manifestados pela energia sustentável do Brasil pela Abrad no que diz respeito a manifestação da Electro em boa medida a motivação é a mesma se nós depurarmos toda a força argumentativa e ela é grande a Electro contou aqui com dois brilhantes profissionais fazendo a sua exposição em juízo conta com o apoio de um brilhante jurista também de um brilhante advogado setorial mas se nós depurarmos toda a argumentação da Electro o pleito dela é o mesmo as normas que existem hoje em vigor para mitigação desses efeitos negativos para as distribuidoras não mitigam integralmente só mitigam parcialmente portanto o que ela quer é que sejam adotadas providências nesse sentido o que essa diretoria já determinou que vai se fazer em atenção àquela decisão tomada no âmbito do caso da Ampla portanto nos parece aliás quando nós falamos dos mecanismos de mitigação dos danos causados às distribuidoras cabe lembrar que de acordo com dados desta agência a Electro já recebeu no curso do ano de 2013 mais de 350 milhões de reais da CDE mais precisamente 165 milhões de reais para cobertura de exposições de compra de energia esse assunto que nós estamos tratando e outros 200 milhões de reais para cobertura da exposição relativa às cotas de garantia física e o encargo de segurança energética portanto portanto a concessionária está sim sendo beneficiada pelos mecanismos existentes a queixa é que esses mecanismos não estão atendendo à integralidade o que já sensibilizou esta casa o que já sensibilizou esta diretoria que determinou no foro próprio no âmbito daquela audiência pública referida na decisão da Ampla que se estude a matéria portanto com a devida vênia nós entendemos que essa questão é descabida não deve ser objeto da análise e da decisão nesta sentada aqui cabe sim analisar pode passar a próxima por favor o caso de geral como constou no relatório do doutor Pepitone geral aparelhou um pleito de excludentes de responsabilidade em função de vários eventos de caso fortuito e força maior que prejudicaram o cumprimento do seu cronograma numa primeira apreciação objeto do despacho 1732 de 11 de junho de 2013 essa diretoria acolheu parcialmente os pleitos reconhecendo apenas 52 dias de excludentes de responsabilidade em função do atraso no desembaraço aduaneiro dos equipamentos importados pela usina de geral e também determinou a postergação da operação comercial início da operação comercial e dos fornecimentos no âmbito dos contratos de compra e venda de energia no ambiente regulado mediante uma concatenação com a transmissão com a devida vênia geral entende que os dois pontos merecem ser revisitados merecem ser reconsiderados no que diz respeito às excludentes de responsabilidade devem ser considerados além daqueles 52 dias mais 187 dias de atraso causados por paralisações e seus reflexos por atos de vandalismo atos criminosos praticados no canteiro de obras e vale lembrar que ao contrário do que mencionado pelo ilustre representante da Electro que sim as excludentes de responsabilidade para o caso fortuito e força maior tem ampla previsão legal e contratual a partir do artigo 393 do código civil brasileiro que prevê o caso fortuito e a força maior como excludente de responsabilidade do devedor em qualquer contrato como não podia deixar de ser o contrato de concessão reitera essa norma e como não poderia deixar de ser os contratos os CCRs inclusive o celebrado com a Electro reitera essa norma então não há dúvida nenhuma e nós vamos ver em seguida ilustrativamente os danos causados por esses atos ilícitos não há dúvida nenhuma que eles se caracterizam como caso fortuito de força maior que devem ser abrigados como excludente de responsabilidade para possibilitar uma prorrogação adicional do cronograma de entrada em operação comercial e do fornecimento no contrato de CCR isso foi reconhecido por autoridades governamentais e isso foi reconhecido pela própria procuradoria geral da ANEL aliás aqui mais um reparo a intervenção do ilustre representante da Electro ele confundiu duas greves de fato houve uma greve em 2011 anterior ao pedido de antecipação todavia esse pedido de antecipação foi anterior à greve de 2012 e não é isso que se pleiteia aqui o que se pleiteia sim são atos de vandalismo é a recomposição do prazo decorrente de atos de vandalismo posteriores à segunda greve e quanto a esta matéria ao contrário do que foi aqui afirmado a procuradoria da ANEL já se manifestou pela caracterização dela como excludente de responsabilidade desconectada do movimento grevista por que? porque esta diretoria tem tido o entendimento de que a greve não constituiria excludente de responsabilidade o certo é que nós tivemos depois de terminada a greve de 2012 que terminou no dia 28 de março mediante acordo com o sindicato já havia sido decretada a ilegalidade da greve no dia 28 de março houve um acordo com o sindicato para o retorno dos trabalhadores esse retorno foi iniciado uma semana depois terceiros vândalos invadiram o canteiro de obra ameaçaram os trabalhadores praticaram atos de violência de vandalismo e impediram totalmente a continuidade dos trabalhos e a recomposição eu poderia concluir sua intervenção obrigado doutor Romeu eu já encaminho e a o prazo necessário para o restabelecimento das condições de trabalho é que é reivindicado pode passar a próxima por favor nós temos aqui exemplos do que ocorreu em geral exemplos do vandalismo exemplos da distribuição que foi provocada nós tivemos dois terços dos alojamentos destruídos cinco mil trabalhadores desmobilizados a próxima por favor aqui nós temos exemplificativamente a fotografia aérea dos alojamentos destruídos a próxima por favor mais um exemplo de ato de vandalismo ora não é de se esperar que um agente setorial qualquer que seja ele gerador ou distribuidor se defenda disso porque o concessionário não tem poder de polícia tão graves foram esses eventos que houve a necessidade da chamada de reforço da força nacional para defender o canteiro de obra e tão grave foram esses eventos a próxima por favor que duas autoridades do primeiro nível de governo o ilustre ministro secretário geral da presidência da república Gilberto Carvalho reconheceu que não consideramos aspas não consideramos a ação que aconteceu lá em geral a ação sindical mas sim de vandalismo banditismo e como tal será tratada de igual forma se manifestou o ministro de minas e energia Edson Obão dizendo que no caso de geral não se tratava sequer de reivindicação se tratava de um ato de vandalismo de um pequeno grupo que a nosso ver não se compunha de operários portanto está mais do que caracterizada a gravidade dos eventos fora do controle do agente tanto é que foi reconhecido pelas autoridades e também pela procuradoria a próxima por favor como disse no seu parecer 136 no item 58 a procuradoria diz que pode se afirmar que os atos praticados pelos manifestantes não ficaram restritos a relação de emprego mas que ultrapassaram a esfera trabalhista o que obrigou a girar a tomar uma série de medidas então portanto nós não temos dúvida que são atos criminosos que constituem excludente responsabilidade a próxima por favor dessa forma foi pedida a reconsideração para ter o reconhecimento desses 187 dias adicionais afastada a exigência de 30 dias de antecedência para operação e teste e que seja feita uma concatenação de todas as máquinas e não a exigência do chamado empilhamento ou seja de que vencido o prazo da excludente responsabilidade todas as máquinas que até aquele momento teriam que entrar em operação entrem por que? porque isso é tecnicamente inviável tanto é tecnicamente inviável que foi reconhecido pelo poder concedente lá nos idos de setembro de 2007 mais um minuto doutor Romeu quando alterando o decreto 5163 introduziu um parágrafo quinto para determinar que no caso dos projetos estruturantes a entrada das unidades geradoras do empreendimento a ser licitado poderá ocorrer durante os anos subsequentes a lógica que determinou lá em 2007 a alteração do decreto 5163 para acomodar a complexidade dos projetos estruturantes deve nortear a concatenação da entrada em operação de todas as suas máquinas porque todas elas sofreram os efeitos cada uma delas no momento porque em estágios diferentes de maturação daquela paralisação todavia diante do risco da aplicação de penalidades foi que geral apresentou a próxima por favor um pedido de medida cautelar no dia 2 de setembro para que sejam suspensas as providências punitivas doutor Romeu eu me penitencio por ter avançado no prazo decorrente evidentemente das preliminares que tive que abordar e agradeço aos senhores a atenção procuradoria trata-se aqui de um pedido de medida cautelar cujos fundamentos requisitos já examinados em uso parecidos da procuradoria essencialmente são a presença do perículo imora do dano irreparável do difícil de reparação e também a verossimilhança das alegações também conhecido como o Fumus Boniures entende a procuradoria que esses requisitos estão aqui presentes o risco de dano já está bem caracterizado nos autos e o Fumus Boniures de alguma maneira também caracterizado pelas manifestações das áreas técnicas e da própria procuradoria de qualquer forma o parecer que a procuradoria azarou 136 de 2013 a procuradoria entendeu caracterizadas do ponto de vista jurídico dois fatores excludentes de responsabilidade que seriam os atos ocorridos no canteiro de obras que no entender da procuradoria ultrapassaram a relação trabalhista e que portanto se afastam da jurisprudência que a diretoria azarou em relação a não caracterizar greves como excludente responsabilidade e a greve da receita federal a quantidade de dias para cada um desses eventos é uma questão discricionária da diretoria mas a procuradoria naquele momento entendeu que esses dois eventos seriam caracterizadores de excludente de responsabilidade de forma que ainda que a diretoria não tenha acolhido esses argumentos num primeiro momento isso não significa que num exame perfunctórico um exame que é feito num pedido de medida cautelar como é o que está sendo examinado agora que esses fatores não possam ser considerados ainda que no exame do mérito do pedido de reconsideração a diretoria mantenha a sua decisão original então a procuradoria entende possível e no âmbito da discricionar da diretoria caracterizar ou não a possibilidade de concessão dessa medida cautelar quanto a questão da excludente de responsabilidade seja por ato do poder público ou por evento de força maior isso tem previsão no próprio contrato de concessão e quando o Estado brasileiro organiza um leilão de compra de energia que é um leilão multilateral naturalmente que se faz uma repartição de riscos e quando se inclui nesse mesmo contrato com um empreendedor que é chamado a construir uma usina uma hipótese de excludente de responsabilidade a ser caracterizada no caso concreto pela diretoria da ANEL naturalmente o que se coloca com essa caracterização desse excludente de responsabilidade é que sim o Estado assume essa responsabilidade ainda que contratualmente esse risco seja diluído entre os contratantes que são as distribuidoras com repasse para os usuários finais então isso é do modelo isso é próprio do contrato de direito público então isso é uma situação que aconteceria em qualquer outro reconhecimento de excludente de responsabilidade que a diretoria venha se debruçar então entende a procuradoria que a matéria nessas condições está apta a ser deliberada pela diretoria trata-se do exame do pedido de concessão de medida cautelar interposto pela ESBR no bojo do pedido de reconsideração apresentado em face do espaço 1732 de 2013 então desde já eu já delineio o escopo da análise aqui não vamos enfrentar o mérito tão somente o pedido de cautelar nesse momento como fundamentos dos pedidos cautelares apresentados a requerente argumentou que a procuradoria geral do anel no parecer 136 expressamente reconheceu a natureza jurídica dos referidos eventos criminosos como excludente de responsabilidade da ESBR reputando-os como caso de força maior em relação à ESBR e o poder judiciário ter-lhe aí concedido nos autos da ação cautelar decisão liminar que autorizava a produção antecipada de provas periciais de engenharia e contabilidade e suspendia a aplicação de quaisquer sanções pelo atraso e argumenta ainda a ESBR que a ausência de decisão lhe imporia iminente risco de irrecuperável prejuízo financeiro decorrente da exigência de penalidade por insuficiência de lastro de 220 milhões somente em relação às operações de setembro de 2013 da necessidade de aquisição de volume expressivo de energia 527 megawatts que segundo a SBR não é disponível nas condições atuais de mercado a procuradoria geral da ANEL esclareceu no parecer 756 de 2 de dezembro de 2011 que no exercício do poder geral de cautela eram subsidiariamente aplicáveis as disposições do código do processo de excesso civil lei 5.869 de 73 respeitada das peculiaridades próprias do processo administrativo afirmou a procuradoria da ANEL que os requisitos para o deferimento da medida cautelar eram a verossimilhança das alegações apresentadas a fumaça do bom direito e o fundado receio de dano irrecuperável ou de difícil reparação o perigo na demora verifica-se nos autos que no voto condutor do despacho 1732 de 2013 mostraram os seguintes trechos e que eu reproduzo o voto que foi manifestado pela relatoria do doutor Edivaldo e sobressai daquela decisão que a diretoria colegiada por não considerar qualquer distinção entre a greve e as suas consequências como os atos de vandalismo que são tratados como um só evento apesar das diferentes gravidades entendeu que não deveria considerar o movimento grevista de março de 2012 26 dias nem seu reflexo 45 dias e nem os atrasos decorrentes das ações criminosas no canteiro de obras ocorrido em 3 de abril de 2012 116 dias como causas excludentes da responsabilidade da recorrente pela observância do cronograma de imputação da algaia geral implantação da algaia geral com efeito apenas os atos do poder público relativos aos atrasos no desembaraço a doaneiro e a retenção ilegal de equipamentos que totalizou 52 dias foram reconhecidos como eventos aptos a propiciar a exclusão da responsabilidade o exame dos autos senhores diretores permite concluir que tanto a verossimilhança das alegações apresentadas quanto o fundamento o fundado receio de dano irreparável e de difícil reparação encontram-se presentes o que autoriza o deferimento de medida cautelar pleiteado verifica-se que a procuradoria reconheceu no parecer 136 que os atos praticados pelos manifestantes não ficaram restritos à relação de emprego mas que ultrapassaram a esfera trabalhista caracterizando-se portanto como atos ilícitos e algum deles até mesmo criminosos embora se possa entender que movimentos grevistas são fatos previsíveis e devem ser gerenciados pelos empreendedores reconhece-se racionalmente que não é exigível que os empreendedores se encontrem preparados para enfrentar os atos de violência praticados no canteiro de obras em 3 de abril de 2012 como o incêndio e a depredação de escritórios veículos e aproximadamente 30% dos alojamentos dos trabalhadores a gravidade da situação ultrapassou os limites razoáveis do risco empresarial haja vista que ensejou até mesmo o envio de tropas da Força Nacional de Segurança ao canteiro de obras os eventos podem pois ser classificados como caso de força maior cujos efeitos não eram possíveis de evitar ou impedir destaca-se que nos termos do artigo 183 da lei 5.869 de 75 institui o código de processo civil até mesmo o poder judiciário que trabalha com prazos peremptórios permite a parte litigante praticar o ato processual caso fique comprovado que não foi efetivado em função de justa causa ou seja por evento imprevisto alheio à vontade da parte que impediu de praticar o ato assim os eventos narrados pela recorrente podem ser considerados tanto como casos de força maior quanto como justa causa ou seja eventos imprevistos alheios à sua vontade e que a impediram de seguir com as obras da OHA geral ainda que não se possa precisar a extensão do impacto sobre o cronograma de obras decorrente de tais eventos ilícitos e criminosos é lógico haja vista a experiência comum e a técnica reconhecer que algum impacto houve deve-se analisar detida e minuciosamente os eventuais efeitos da carta 474-2012 de 14 de março de 2012 mediante a qual a requerente solicitou a antecipação do cronograma de implantação da OHA e a assinatura do primeiro termo aditivo ao contrato de concessão número 2 em 17 de setembro de 2012 não obstante entende-se presente a verossimelhança das alegações apresentadas pela SBR assevera-se que as exigências comerciais e financeiras enfrentadas pela concessionária uma sociedade ainda em fase pré-operacional na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica com a possibilidade inclusive de sua exclusão da CCE caracteriza o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação a posterior análise e eventual aprovação ainda que parcial do pedido de reconsideração poderá ocorrer após a concretização de prejuízos ou dificuldades financeiras da requerente prejudicando a decisão dessa maneira presente os requisitos da fumaça do bom direito e do perigo na demora deve-se deferir as medidas cautelares pleiteadas pela requerente sobre a manifestação impedida da BRAD a BRAD por meio da carta 137 e 18 de outubro destacou os possíveis impactos financeiros para suas associadas em decorrência da decisão hora encaminhada solicitou que a decisão da agência busque uma solução que evite o recaimento imediato de despesas adicionais pela aquisição de energia elétrica nas distribuidoras além de suas respectivas coberturas tarifárias as ponderações apresentadas pela associação setorial são relevantes e merecem atenção por parte da ANEL e do próprio poder concedente porém os mecanismos regulatórios vigentes de fato conduzem ao possível reconhecimento nos respectivos processos tarifários da exposição involuntária das distribuidoras adquirentes da energia elétrica comercializadas no leilão 52008 ou seja energia oriunda de geral destaca-se todavia que não há atualmente dispositivo normativo que autorize a ANEL de maneira independente de decisão do poder concedente alcançar outra solução para a questão e como já foi colocado aqui isso está sendo avaliado pela própria SRE portanto senhores diretores a partir de tais argumentos considerando que consta do processo 48500 4505 2008 dígito 02 voto por sem prejuízo do superveniente exame do pedido de reconsideração interposto conhecer do pedido de concessão de medida cautelar apresentado pela SBR e dá-lhe parcial provimento para suspender a exigibilidade do registro dos montantes de energia dos CCAR para as unidades geradoras em atraso devido aos eventos que caracterizam excludentes de responsabilidade a aplicação de qualquer penalidade à SBR por descumprimento ao prazo para entrar na operação comercial da OHEGIRAL e a cobrança da TURG sobre os montantes de uso da transmissão relativos ao período em que a OHEGIRAL deixou de gerar energia em razão dos eventos que caracterizariam excludentes de responsabilidade e também determinar que a superintendência de fiscalização da geração ela coordene e se articule com as demais superintendências da agência que entender necessário e instaure o processo administrativo para apurar as causas e as responsabilidades pelo atraso na entrega das obras relativas ao contrato de concessão número 2 de 2008 inclusive quanto à extensão dos danos eventualmente causados pelo referido atraso do sistema elétrico ao sistema interligado nacional é o voto tem discussão tem apenas algumas observações acho até que se a gente achar que deve a gente tem que avançar na nossa interpretação do que é greve e efeitos de greve vandalismo etc e andar na direção da excludente de responsabilidade para esses casos acho que eu não vejo nenhum problema nisso mesmo sendo uma sendo assim sendo a posição contrária a que manifestei lá atrás e não naquela época não manifestei eu a diretoria da ANEA pela primeira vez já tivemos diversos casos anteriores os mais presentes são do MPX mais MPX um ou duas usinhas da MPX que em função de greve a greve impedia que os caminhões passassem com equipamentos etc mesmo assim nós não consideramos isso para efeito de excludente de responsabilidade mas por isso que eu digo mas aquela interpretação que nós tínhamos e não vejo problema a gente mudar até repetindo até porque a procuradoria em seu parecer no próprio caso do processo esse que o André citou que eu fui relator já dizia que aquilo lá era ato de vandalismo portanto não se caracterizaria como greve mas de qualquer forma acho que a gente evolui assim mas isso eu já falei em 2010 ou início de 2011 para um caso lá das usinas dos Bertins que o contrato é bilateral acho que a gente pode fazer o que quiser mas o contrato a gente só faz o leilão o contrato continua sendo bilateral lá atrás eu manifestei dessa maneira até contra uma posição da procuradoria a procuradoria tem se mantido coerente nisso que dizia que a gente podia intervir no contrato porque tinha sido o resultado do leilão ele era regulado eu discordei disso teve uma época que até a sazonalização desse tipo de contrato era anel que fazia ou seja o contrato era como se fosse da anel anel é parte do contrato poder conceder ter parte do contrato que eu não concordo mas a posição prevalecente era essa eu também segui dessa maneira mas eu continuo achando que o contrato é bilateral e eu acho que é a melhor maneira de resolver esses problemas esse de outros acho que a gente não deve olhar só esse caso tem vários outros que a gente tratou de maneira diferente empresa que muito provavelmente esteja numa situação financeira tão ou mais grave acho que o problema que a gente tem que analisar é o dano que isso pode causar que é a situação financeira da empresa que consórcio que toca geral isso eu não tenho dúvida que acontece porém eu acho que tem que olhar nós temos que olhar os casos mesmo que já tenha passado e mesmo sendo a cautelar ela tem efeito imediato sobre as atribidoras que é isso que dizem as atribidoras e eu concordo e portanto eu acho que mesmo sendo cautelar eu acho que a gente deveria ter um dispositivo no voto para dizer como tratar eu acho que talvez ninguém tenha dúvida de que isso seria uma exposição involuntária porque quando eu falo distribuidora é imediato porque no fundo quem vai pagar a conta depois é o consumidor seja via CDE seja lá o que for é o consumidor que paga mas talvez para evitar outros problemas a gente tem que dizer de imediato que enquanto dureça eliminar isso seria exposição involuntária e no caso da Electro ou alguma outra que compre muita energia deste contrato eu não sei nem se a gente não deve acatar um pedido pelo menos examinar de reequilíbrio econômico financeiro porque se esse montante é representativo e ela não deu causa a gente deve no mínimo avaliar isso porque a conta está ficando em primeiro lugar para a distribuidora e depois para o consumidor seja lá qual for a solução que a gente der o consumidor que vai pagar essa conta mas eu dado que a gente caracteriza como excludente de responsabilidade e eu acho que a gente pode evoluir nessa direção não vejo problema em ser assim mas a gente tem que resolver o problema pelo menos de quem está na linha de frente no caso da distribuidora por isso que eu não desprezo o que a distribuidora disser aqui de imediato a gente apresentou uma solução agora o CDE acho que não estaria coberto até olhar aqui rapidamente o decreto o CDE por aquele decreto não cobre atraso de obras a única solução que vir assim de imediato podemos pensar depois é um pedido de reequilíbrio econômico financeiro do contrato dado a se o impacto for representativo de imediato é isso outro acho que é mais para a gente olhar mais para frente esses casos que a gente tem observado mesmo no caso da MPX tudo só acontece por causa do pedido de alteração do cronograma para antecipar a entrada em operação a gente é extremamente cuidadoso para olhar o pedido de prorrogação do contrato de concessão mas acho que nós nós todos diretoria era técnica nós não estamos sendo tão cuidadosos para antecipação do programa de obra a empresa vem antecipa todo mundo acha legal pô vai antecipar e tal depois acontecem os problemas que nós estamos acompanhando aqui em quase todos os casos acho que qualquer pedido desse na minha opinião antecipa quando chegar lá na frente se antecipar a gente altera o contrato de concessão se disser mas o BNDES não gosta assim então resolva com o BNDES porque tudo é logo financiador quer que a gente assina o contrato agora a gente é pressionado por isso e faz isso acho que fizemos não fizemos corretamente a gente tem que ser mais cuidadoso com esse pedido de alteração do cronograma para passar para adiante por enquanto é isso então Divaldo só uma questão diante das suas observações de fato tem várias decisões aqui do colegiado onde a gente não entende greve como excludente de responsabilidade e aqui a gente continua não entendendo greve não entendemos como excludente de responsabilidade aqui é tão somente a sutileza entre o que se caracteriza a greve e o que transcende uma greve que foi o ato de vandalismo que não é comum aos outros casos já analisados e aqui também é uma mera cautelar ainda não estamos avaliando o mérito apenas estamos já admitindo que de fato o ato de vandalismo quer parecer que sim transcende a greve e é algo que não é gerenciável pelo empreendedor o segundo ponto é a questão das distribuidoras foi colocado aqui pela abrade foi colocado pela eletro eletro vem se manifestando no processo administrativo vem se manifestando no processo em juízo até porque diante de uma situação peculiar que a empresa enfrenta onde ela dentro das distribuidoras é aquela que recepciona a maior quantidade de contratos CCRs oriundo da usina de geral e de fato é uma preocupação relevante que temos que avaliar uma solução para essa questão mas pelo o que pude refletir diante dos mecanismos regulatórios vigentes hoje o que a agência poderia estar fazendo é a exposição involuntária outras tratativas a gente poderia até estar buscando junto ao próprio poder concedente uma maneira de mitigar esse impacto para as distribuidoras e consequentemente para os consumidores e também concordo com a reflexão que o senhor faz a respeito dos pedidos de antecipação de fato a agência é muito criteriosa ao se analisar um pedido de postergação de cronograma entretanto quando é antecipação praticamente a gente que feito o pleito a gente aceita e não faz uma análise permenorizada acho que diante desse evento aqui a gente precisa evoluir no nosso rito aprimorar e eu acho que eu concordo quando a gente daria um aceite entre aspas e de fato se a usina antecipar mesmo a gente anteciparia contratos poderíamos evoluir com o BNDES algumas tratativas para ver como refletir isso para dar segurança a todos os atores envolvidos no processo não apenas ao financiador dessas usinas mas também as distribuidoras aos consumidores também concordo começando por esse último ponto com isso eu acho que é uma evolução que sugere o doutor Edivaldo que nós devemos fazer eu pessoalmente concordo com isso será sempre muito bem vindo qualquer antecipação claro mas então primeiro antecipa para depois impedir uma repercussão disso na questão dos contratos eu acho que o direito a antecipação ele tem o agente tem então tem sido comum e eu concordo com o doutor Edivaldo vários agentes pedem antecipação e depois atrasa quer dizer em relação àquela antecipação e muitas vezes atrasa em relação ao cronograma original então bem vindo eu acho que a intenção de antecipar é conveniente para o setor elétrico para o agente para o consumidor especialmente empreendimento com essas características dessa do empreendimento geral mas realmente eu acho que temos que ser mais cuidadosos na hora de aprovar qualquer alteração no cronograma para antecipação o outro ponto que eu também concordo é que e eu particularmente eu não tenho dúvida de que greve não deve ser excludente das responsabilidades eu acho que greve faz parte da vida empresarial de qualquer segmento e compete ao agente administrar a situação o que realmente aqui sugere uma situação diferenciada como disse o doutor André que aqui de fato foi uma situação que ultrapassou uma normalidade um processo de greve foi uma situação que precisa ser analisada até que ponto isso justifica de fato um tratamento diferenciado mas como foi colocado esse é o médico que será certamente revisitado em função dos argumentos trazidos e que serão melhor analisados no curso da instrução do processo que eu acho que eu particularmente ainda não tenho uma posição se caberia ou não aqui reconhecer algum item desse como excludente responsabilidade o impacto para a distribuidora também concordo e concordo com a manifestação que foi feita pela Abrad e pela Electro que eu acho que os mecanismos hoje existentes e o próprio doutor Davi mencionou também eles buscam mitigar isso mas eles não são o suficiente eu acho que a própria CVA ela foi uma medida importante mas ela mitiga basicamente a questão econômica mas a financeira o descasamento do fluxo de caixa e que em alguma medida ele pode acontecer para mais ou para menos dentro de uma normalidade faz parte da gestão normal do negócio pela distribuidora o que vinha sempre acontecendo no passado recente mas realmente do ano passado para este tem ocorrido eventos que impacta de uma maneira no meu modo de ver além do razoável além do aceitável fluxo de caixa das empresas e o mecanismo hoje existente não consegue mitigar esse impacto financeiro o que prejudica sobremaneira a gestão da distribuidora então sem dúvida aquela encomenda feita talvez fazer uma uma complementação naquela portaria interministerial para inserir uma questão que diz respeito a esse descasamento financeiro quer dizer nesse caso aqui da ELEC mas não é só esse caso vários outros casos saíram agora algumas medidas aquele decreto que de alguma maneira mitigou em grande medida esse problema no ano 2013 mas para 2014 já não tem mais validade então eu acho que é urgente a ANEL junto com o poder concedente o Ministério da Fazenda buscar uma forma de resolver essa questão que aí para todas as empresas nesse caso aqui doutor Eduardo eu concordo eu acho que não há dúvida nenhuma de que o reconhecimento desse excludente aqui o reconhecimento desse deslocamento da obrigação de geral caracteriza uma exposição involuntária da distribuidora quanto a isso não há dúvida eu particularmente não tenho menor dúvida de que sim a questão é como eles colocaram isso não é suficiente isso será resolvido no processo tarifário próximo de alguma maneira vai ser resolvido que ainda vai lá vai ser reconhecido e repassado para a tarifa nos próximos 12 meses então além da defasar ainda agora até o próximo processo ainda tem a demora no repasso para o consumidor e aí realmente não é no âmbito desse processo mas nós temos que nos debruçar sobre isso urgentemente porque não é razoável impor às distribuidoras essa consequência financeira dessa questão no ponto específico eu tenho uma dúvida aqui porque naquele caso que nós já apreciamos essa matéria nós analisamos alguma parte aí no mérito do excludente responsabilidade reconhecemos alguns dias mas deslocamos para concatenar com a entrada da linha então de uma certa forma ainda que de uma maneira indireta nós acabamos reconhecendo um período maior do que aqueles cinquenta e tantos dias não foi pelo que eu me lembro e aí eu não sei essa antecipação aqui ela não pode ser por prazo indeterminado eu fico em dúvida aqui se não deveria ter ser colocado aqui um limite nesse prazo claro que nós vamos agora analisar o método e vamos julgar com a brevidade que for possível o mérito para ver se reconhece ou não mas entre a data que era obrigação de geral de entrar em operação com as unidades e a vamos dizer assim a data do julgamento do mérito eu não sei se esse período todo do pedido excludente responsabilidade ele alcança todo esse período não sei se foi analisado essa preocupação de ter um limite desse dessa antecipação de digamos assim dos efeitos da suspensão do contrato eu quero me referir que nós já estamos aqui no final do mês de outubro então eu não vamos dizer que a gente reconheça parte desses dias eu imagino que o que nós reconhecemos aqui tem que somar aquele que nós já reconhecemos se reconhecermos alguma coisa a mais para ver o período total não é além da data que nós concatenamos não deu modo de ver porque eu não sei quando o Edvaldo relatou pelo que eu me lembro a gente discutiu isso e a ideia do atraso da linha quando concatenamos de alguma maneira supriu uma parte daquele pedido de excludente responsabilidade então aqui eu não sei se somar todo o período de possível excludente responsabilidade se já não estamos numa data que ele já teria obrigação de entrar mesmo reconhecendo a excludente então suspender isso por um prazo mais longo pode ir além daquele limite que nós potencialmente podemos reconhecer e portanto eu não sei se caberia aqui colocar um limite nessa nessa suspensão aqui aqui são duas questões que tem que ser avaliada primeiro avaliar se de fato esse ato de quebra-quebra que ocorreu após a greve conforme colocado aqui pelo doutor Waltenberg que em 28 de março de 12 foi finalizada a greve e uma semana depois se aconteceu os atos de vandalismo tomar uma decisão de fato ele é um estudante responsabilidade entendendo que sim aí a dificuldade até que a procuradoria aponta o seu parecer de mesurar quantos dias seria adequado para recepcionar essa situação daí a atribuição do item D do dispositivo para que esse FG faça uma análise e apresente para a diretoria o que seria razoável essa é a primeira questão e a esse FG então estarei com a convenção de apresentar o que seria razoável de quantos dias e a segunda questão que tem que se debruçar é sobre o ponto da entrada das máquinas se primeiro segue-se uma sequência conforme apresentado no contrato de concepção ou então segue-se o empilhamento ou seja transcorrido aquele prazo de responsabilidade todas as máquinas que estavam para trazer teriam que entrar de uma vez só o que nós temos que avaliar a gente já fez algumas ponderações aqui nesse sentido então seria esses dois pontos Romil que seriam decisivos para balizar esse prazo primeiro de fato saber quantos dias e depois se ter uma convicção aqui da área técnica e do colegiado de que se nós vamos empilhar todos de uma vez ou se vai se seguir uma sequência de instalação de máquinas eu acho que as considerações de Romil quando é que começa a contar se for considerar o excludente de responsabilidade que quando o pedido lá atrás era de que a Anel considerasse como excludente de responsabilidade dos atos de vandalismo e etc que dava um determinado número de dias eu voluntariamente como sabe a diretoria da Anel não vai aprovar isso porque é greve etc aí propus concatenar com a com a entrada em operação da linha isso veio até agosto porque a linha entrou em setembro aí deu um determinado número de dias e agora além desses dias aí a pergunta do Romil soma todos os dias que já teve mais 52 você está dizendo que essa é uma questão que vai ser discutida depois quando não é isso a procuradoria vai se manifestar e etc quando é que começa a contar porque quando começa a contar é importante não quando começa quando começa a contar é janeiro é janeiro que é a data de entrada o Romeu disse foi janeiro dependendo do que contar já teria ultrapassado vamos supor se a gente acatar integralmente o pleto da empresa eu acho que alcança-se aí outubro praticamente outubro isso para excludente mas uma decisão importante tem que ser tomada é sobre entradas da máquina é isso acho que a gente tem que fazer se alcança outubro em outubro ela tem que entrar com todas as máquinas ou começa então a sequência desencadeada de entrada de máquina observando aqueles prazos de instalação entre uma e outra isso aí seria decisivo essa convicção para responder a pergunta do Romil eu também viu Divaldo eu fiz essa pergunta mas assim eu tenho uma visão de que de fato começa a contar em janeiro somar o que já foi reconhecido o que eventualmente vier a ser reconhecido no âmbito desse processo e aí se essa data vamos imaginar hipoteticamente que ela levasse lá a agosto então pronto já está reconhecido e portanto nós já deslocamos o cronograma o suficiente para abarcar essa questão do excludente no período mas como disse o doutor André no limite se reconhecer tudo se é que eu entendi corretamente essa data chegaria a outubro que é no mês que já estamos aí restaria apenas essa questão do que nós denominamos empilhamento não é isso da entrada das máquinas isso eu só quero reforçar a urgência da gente enfrentar o mérito porque isso não pode ficar suspenso por um tempo mais longo porque se não eventualmente eu estaria suspendendo algo que não está nem alcançado pelo excludente máximo que nós poderíamos reconhecer e aí é nesse sentido que eu sei que é um assunto que tem uma certa complexidade mas ele não é novo isso aqui nós já estamos discutindo essa questão um bom tempo o recurso tem argumentos novos mas enfim não é propriamente uma novidade e talvez aqui André no item D não sei se você chegou a conversar com a área com a SFG talvez precisássemos colocar um prazo para ter esse horizonte da gente voltar com o assunto aí sim com o mérito para ver o que cabe ou não cabe em termos de local cronograma das primeiras e se for o caso das máquinas subsequentes quer dizer eu sei que aqui nós não estamos de novo analisando o mérito nós estamos suspendendo em função dos efeitos mas é claro que nós não podemos suspender além do do que sinaliza vamos dizer assim como um reconhecimento do mérito porque senão você e como foi dito qualquer decisão nesse sentido não é indiferente quer dizer no final das contas o consumidor vai pagar essa conta e antes dele pagar vai passar por um certo transtorno no fluxo de caixa da distribuidora como aqui foi muito bem colocado então eu quero dizer que não é essa decisão ela tem um impacto significativo na tarifa e no na própria gestão financeira da distribuidora dependendo do nível de contratação que elas têm dessa usina pode ser maior ou menor então nesse sentido que talvez pudéssemos sinalizar aqui com prazo para a gente voltar com essa questão em termos do mérito o Romeu nessa linha de preocupação uma maneira de sanar essa questão seria o seguinte daríamos uma cautelar aqui não na linha de suspender tudo seria uma cautelar a princípio abarcando o pleito da empresa vamos supor a gente acataria então aquela excludente vamos avaliar seria precário que chegaria eu tenho que verificar com precisão mas pelo que me recorda a gente chegaria a outubro e aí em outubro ela começaria a entrada das máquinas outubro início de novembro e aí a partir de novembro ela já teria que entregar a energia de uma máquina e aí seguiria aquela lógica do cronograma seria uma forma de absorver sua preocupação e claro sem perder o compromisso de voltar com esse assunto mais rápido para a pauta diante da magnitude aqui da questão e dos seus efeitos só uma observação salvo engano pela leitura do contrato são duas coisas distintas a excludente de responsabilidade e quantidade de dias tem um reflexo no cronograma e a concatenação tem efeito essencialmente na primeira máquina e claro com reflexo nas demais mas não reflexo em cadeado então se aqui cautelarmente se acolhe um pedido em dias então a implementação disso é olhar para o cronograma de máquina por máquina aquela data mais a quantidade de dias e prevalece o que for maior entre esse prazo e o da prevalece o que for menor entre a cautelar e esse prazo que você está colocando não o que é maior entre o prazo da da excludente de responsabilidade e o da concatenação com com a linha de transmissão aí seria uma maneira da gente não suspender algo que nem tendo em plena razão aqui ela teria esse suspense essa suspensão alcançada acho que essa linha que o doutor André coloca e eu possivelmente concordo ela contempla ela atende a minha preocupação quer dizer o que nós estamos fazendo aqui é analisando um determinado pedido de excludente de responsabilidade cautelarmente suspendendo os efeitos até analisar o mérito então não tem porquê ir além do pedido na suspensão então eu acho que essa ideia de reconhecer essa suspensão até a análise do mérito mas no limite do que foi solicitado e contando da forma que nós falamos eu acho doutor Edvaldo sim essa colocação do procurador foi interessante a gente absorveria a cautelar fazendo a suspensão limitada pela esse prazo de entrada da máquina ou seja o que ocorrer no período mais próximo seria o que iria prevalecer então seria uma cautelar precária na linha de que a empresa tem razão integral em seu pedido vamos supor se tivesse razão integral em seu pedido tem que fazer análise mas pelo que me recordo chegaria a outubro ou novembro e a partir dali entrava as máquinas respeitando a sequência de entrada em máquinas em números de dias a primeira máquina quatro dias depois a segunda e a partir dali ela teria que honrar os compromissos comerciais na linha de que o Romeu coloca não faz sentido suspender algo que nem na melhor das hipóteses que eu pleito a empresa ela teria almejado essa suspensão poderia daí aí só insistindo que já concordamos é de que temos que colocar uma meta de trazer o mérito que isso tem um impacto muito grande com a brevidade que for possível talvez aqui nós não precisamos aqui falar mas combinar com a SFG ver com eles como é que está o andamento do processo e buscar essa vamos dizer assim essa essa data e de alguma maneira contemplar isso daqui qual é a data x dias 30 dias sei lá quantos dias para a gente concluir essa análise e trazer para a análise do mérito essa questão só uma coisa para ajudar mais para adiante por enquanto a gente tem nós as empresas que pedem nós aqui que analisamos fazemos uma análise apenas fria dos termos jurídicos dos contratos e etc e quando chega aqui na diretoria o ônus de repassar a conta primeiro para a distribuidora depois para o consumidor é da diretoria é nossa é eu gostaria que quando pleitos parecidos com esse ou outros quando viessem para cá também já viessem dizendo como ia mitigar o problema da distribuidora e do consumidor por exemplo é muito provável que o ônus para geral o caso aqui é geral fosse por exemplo por exemplo de 500 milhões para a distribuidora de 100 milhões diz olha como eu sei que você vai pagar uma conta em meu lugar então dos 500 que eu iria pagar eu vou lhe pagar os 50 por exemplo para lhe ajudar a pagar essa conta faz uma certeza que o contrato é bilateral e além disso diz olha o consumidor eu vou reduzir 2 reais por megórdia do contrato a partir do sexto ano ou 3 reais você também pensa em do lado do consumidor que se não o ônus é só nós se não vier proposta assim que a área técnica olha isso eu quando era da 100 eu fazia isso já trazia a coisa para a diretoria mais ou menos resolvida agora não leva lá o ônus é de você então eu acho que existe flexibilidade para isso não deixa a conta inteirinha para a distribuidora para o consumidor e para a diretoria nada contra os advogados mas se a gente for levar só as coisas nos termos jurídicos aqui a gente só vai ajudar a deixar as distribuidoras em situação ruim e um ônus muito grande para nós 3 e a procuradoria também de estar repassando essa conta sempre 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 então eu acho que para não sei se já não caberia para esse caso eu mesmo tenho um processo o André tem outro que nós estamos relatando de transmissora como o cronograma atrasou atrasou a entrada em operação aí atraso o ato do poder público estão pedindo reequilíbrio econômico financeiro isso é aumento da RAP então num caso desse eu podia ter pedido também a redução da RAP para ajudar um pouco o consumidor e do dinheiro que vai deixar de gastar no mercado livre para a exposição ajudar a pagar a conta da distribuidora quando eu falo que o contrato é bilateral é nessa razão se deixar a negociação por conta da distribuidora é muito provável que a coisa resolva mas resolva não só com a conta para a distribuidora ou para o consumidor repartindo a conta entre todos eu acho que isso é a melhor solução corroborando a sua fala Edivaldo até mesmo porque essa aqui não é uma casa de leis aqui é uma agência reguladora e a gente tem que levar em consideração aspectos técnicos econômicos e legais também não é apenas os legais que prevalecem então faz todo sentido sua afirmativa a gente tem que avaliar do ponto de vista regulatório que exige análise econômica de todos os atores envolvidos tanto os agentes como o consumidor e é muito importante e no meu ver eu acho que é esse o objetivo de um órgão regulador isso tem razão Edivaldo porque eu imagino que nos contratos no ambiente livre que certamente geral tem ele deve ter buscado uma forma de mitigar isso não há relação contratual que ele tem aqui de fato a distribuidora alguém contrata por ela na verdade é isso que acontece e depois alguém decide também nessa ponta da relação contratual e na verdade o excludente de alguém imputa alguém na verdade você transfere a responsabilidade você exclui do gerador mas transfere para o distribuidor e depois para o consumidor e isso é uma questão que não está bem resolvida eu também me incomodo bastante porque não é fácil eu também não quero deixar de fazer o registro que empreendimento estruturante como é o caso de Giral Santo Antônio Belo Monte tem desafios que não estavam de fato previstos se não houver uma forma de alguma maneira de mitigar isso cada vez mais vai afastar os investidores para empreendimento desse porte que nos interessa muito que eles sempre comparecem nos leilões então tem que ter uma forma de resolver mas essa forma de resolver tem que realmente ter um equilíbrio nas relações isso que disse o doutor Edivaldo eu acho que é uma ideia que deve ser aprofundada quer dizer não pode simplesmente desonerar por completo o gerador ele tem que de alguma maneira ser parte da solução e de participar até financeiramente desse custo que envolve essa questão do deslocamento do compromisso contratual dele porque como foi dito pelo doutor Davi a gente compreende isso essa energia não está disponível no mercado mas a distribuidora vai ter que comprar ou liquidar no PLD não tem jeito o contrato que não foi honrado ela tem um mercado tem que ser atendido e alguém vai ter que ou contratar no caso não será contratado porque não tem como a mecanismo não permite mas ela certamente vai ficar exposta agora por isso que eu falei uma exposição involuntária e aí é só para fechar aquele primeiro ponto doutor André eu não sei se aqui precisa ou se isso já é suficientemente claro e não sei se vocês também concordam com isso porque na minha compreensão não deve haver dúvida de que essa desoneração aqui da geradora com o compromisso contratual implica no reconhecimento da exposição involuntária da distribuidora não há dúvida não há dúvida até coloco no corpo do voto essa questão que do ponto de vista regulatório nos cabe declarar que é uma exposição involuntária mas eu entendo que o diretor Romeu está propondo que se inclua aqui no dispositivo para que não haja dúvida não tem problema nenhum a gente incorpora e aqui não resolvemos aí eu então encerro aqui minhas considerações só dizendo que não é no âmbito desse processo mas temos eu particularmente tenho total sensibilidade com essa situação que está não é só esse caso tem vários outros casos que está impondo um ônus exagerado para a distribuidora desse descasamento financeiro quer dizer ela tem uma cobertura tarifária de um determinado valor e agora ela se vê numa situação que ela fica exposta ao mercado num momento como esse de PLD alto isso realmente causa um impacto no fluxo de caixa da distribuidora que nós temos que resolver eu acho que aí é um problema que a ANEL o ministério tem que se debruçar sobre o tema e resolver eu acho que aqui fica o reforço daquilo que já foi mencionado na reunião anterior mas então eu só reforçando então a decisão eu vou modificar ela de forma a valer que a suspensão não transcenda o pleito da distribuidora ela tem que observar vamos supor a cautelação seria na linha de dizer que a princípio nesse momento vamos acatar o pleito dela que seria o Edivaldo já tinha dado 52 dias proposto e o colegiado aprovado só que os 52 dias deslocava de janeiro mais 52 dias entretanto a linha que o Edivaldo propôs e o colegiado também aprovou seria concatenar com a transmissão que isso levou para agosto e aí o pleito da empresa seria 26 dias mais 45 mais 116 mais 52 na melhor das hipóteses alcançaria 239 dias e aí nós vamos observar o escalonamento da entrada da UG1 UG2 e seguir a sequência do cronograma e a cautelar seria nesse sentido que num primeiro momento iríamos acatar o pleito da empresa observando a ordem de entrada em operação e de forma alguma permitir acho que tem que ficar bem claro que a suspensão transcenda o próprio da empresa que isso não faz o menor sentido nem a nossa intenção promover esse encaminhamento acho que foi muito pertinente essa observação que o senhor fez e nem cabe a empresa complementar o pedido agora está certo bem, então nesse sentido teria três pontos se eu ver se eu compreendi aqui na decisão um que é depois de conversar com a SFG colocar prazo para isso porque a gente tem essa conclusão da análise para permitir a análise do mérito outra ainda que esteja no voto caracterizar na decisão a condição de involuntária a exposição da distribuidora e esse outro que o senhor acaba de mencionar é isso? esse outro ficaria no próprio parágrafo 43 do dispositivo observado esses prazos aí sim suspender a exigibilidade desde que dentro desse prazo aí seria por unidade geradora e não do contrato como um todo e a gente vai claro fazer a contabilidade lá do prazo e colocar já a data já colocar as datas posso colocar uma tabelinha são 50 unidades geradoras a gente tem aqui a data original de operação comercial a unidade 1 e 2 entraria em 1º de janeiro a unidade 3 em 2 de janeiro a unidade 4 em 26 de janeiro aí considerando esse excludente que seria a cautelar então para considerar o prazo da empresa deslocar isso e seguir essa sequência então a empresa continua com a obrigação comercial de honrar o que ocorrer após essas datas perfeito acho que está claro não tem dúvida desse encaminhamento de qualquer sorte quer dizer nós vamos aqui votar decidir e talvez não sei o que que vocês acham eu vou proclamar o resultado da forma como deliberarmos aqui mas para não restar dúvida nenhuma talvez no final da não sei se isso é apropriado no final da outra reunião ordinária a gente volta a ler aqui como ficou a decisão dá tempo de fazer é no dia de hoje no final é que aqui é o extraordinário dá sim no final da ordinária a gente lê essa decisão proclama o resultado o resultado acho melhor proclamar nessa porque nós decidimos mas vou proclamar o resultado como ele não está escrito a sugestão se regimentalmente pudermos fazer isso é que na reunião ordinária todos os interessados já estão sabendo no final da reunião ordinária a gente lê de novo o dispositivo como ele ficou depois de incorporar para não ficar doutor eu acho que eu consigo apresentar esse texto até o final da manhã até uma da tarde então no curso da reunião assim que estiver pronta a gente faz mas de qualquer forma precisamos encerrar aqui agora a votação e eu proclamo o resultado ainda que não tenha a precisão das datas que faremos no curso da reunião ordinária então em votação voto com o relator também voto com o relator então proclamo que decidiu por sem prejuízo de superveniente exame do pedido de reconsideração interposto conhecer do pedido de concessão de medida cautelar apresentado pela energia sustentável do Brasil e dali parcial provimento para suspender aí o doutor André vai colocar mas pelo período que contemple o pedido da 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 empresa e que nós vamos precisar quais são essas datas e isso então fica suspenso a exibilidade do registro de montante de energia de contrato de comercialização de energia no ambiente regulado para as unidades geradoras em atraso devido aos eventos que caracterizariam excludente responsabilidade também a aplicação de quaisquer penalidade a energia sustentável do Brasil por descumprimento ao prazo para entrada em operação comercial da UHE geral e a cobrança de tarifa de uso do sistema de transmissão sobre os montantes de uso da transmissão relativos ao pedido período em que a UHE geral deixou de gerar energia e razão dos eventos que caracterizariam excludente responsabilidade e por último determinar que a SFG em articulação com as outras áreas instaure processo administrativo para apurar as causas e as responsabilidades pelo atraso na entrega das obras relativas ao contrato de concessão 2 de 2008 então a UHE geral inclusive quanto à extensão dos danos eventualmente causados pelo referido atraso no sistema elétrico nacional isso também será aqui especificado um prazo para que a SFG faça isso e declarar a questão da exposição involuntária ah sim e declarar que essa suspensão aqui caracteriza para aquela distribuidora que comprar energia desse empreendimento a exposição involuntária sim mas isso já vai ficar na primeira parte aqui como nós já falamos foi colocado a cautelar para que não respeite a proposta de vocês do não empilhamento ok então sendo esse último item da pauta declaro encerrado essa nona reunião pública extraordinária da diretoria e